E o que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande, né? Fake news, essa notícia que saiu. Nessa última quinta-feira, o Brasil teve a informação de que Deolane Bezerra recebeu uma visita da polícia por conta de um mandato de apreensão, aliás, busca e apreensão em sua residência. No dia seguinte, ficamos cientes que Tirulipa também estava entre aqueles que receberam a visita da polícia. Bom, é um papo muito reto que eu quero bater excepcionalmente aí com o Sr. Tirulipa. Vai vendo. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? Eu sou o Sermão André Carpano e sejam mais e que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho aqui. Se liga na caminhada. Bom, todo mundo viu aí o assunto que decorreu aí todos os quatro cantos do Brasil com a informação de que o Tirulipa, Deolane Bezerra, diversos influenciadores digitais e também até um jogador de futebol, estava envolvido com uma empresa aí, com um robozinho de negócio aí de ganhar dinheiro na internet assistindo vídeos, sabe? sem a pessoa levantar ao menos para trabalhar, onde eu tiraria no mínimo aí uns 500 reais por dia. Oh, meu Deus, se a coisa fosse tão fácil assim... Todas as vezes que você vê aí esse negócio de dinheiro fácil, mermão, suspeite desse tipo de coisa... Bom, aí nós vimos o nome de um monte de gente envolvida e, em excepcional, o Tirulipa. E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu gosto muito do trabalho do Tirulipa, tenho respeito e consideração gigantesca por ele por conta do quê? O histórico dele. Quem acompanha ele aí desde quando começou sua carreira, sabe aí o problema, ele não era próximo do pai e tal, até vincular sua imagem com o seu pai, não quero nem tocar nesse demérito, entrar nesse caso aqui, né? Mas a gente viu que ele é um cara guerreiro, batalhador, que desde jovem, aí tem, digamos que, um destaque nas mídias, nas redes sociais, apareceu na TV. Ele é um cara batalhador. Isso daí é algo que a gente não pode negar em nenhum momento. Realmente, ele é um cara muito batalhador e esforçado. Enfim, bom, eu quero mostrar o vídeo dele aqui, né? Aproveitar essa oportunidade, mostrar o vídeo dele. Aí, já já eu volto com um comentário sobre isso, que eu acho pertinente aí. É um papo reto, embora não seja a playlist papo reto, mas é um papo reto aí com o Tirulipa. Vamos lá, põe na tela aí, bebê. Não, pode deixar até grande, pode deixar até grande. Não, do outro jeito. Não, deixa pequeno, é melhor. Isso, assim, vamos lá. Fala, pessoal. Eu queria que vocês escutassem o Eberson. Não o Tiru, tá? O brincalhão, aquele cara que sempre levou alegria. Eu queria falar de Eberson, né? Do meu coração pra vocês, que me conhecem, que me seguem. E eu devo satisfação a você. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Eu tenho 26 anos de carreira, gente. Eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e nem com a honestidade. A única coisa que eu brigo todo santo dia é pelo meu nome, pra honrar o nome da minha vida. E o que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande, né? Fake news, essa notícia que saiu de que eu tivesse envolvimento com alguma coisa criminosa. Gente, jamais e nunca irei me envolver. O que aconteceu, de fato, foi que eu prestei serviço pra uma empresa em 2021. E não só eu, como muitos outros influenciadores prestaram serviço. Sim. Uma atuação que eu fiz, pontual. Fiz meu trabalho, recebi praquilo, ponto final. Não tive mais envolvimento com assim. Trabalho muito, ralo muito e vendo alegria. Faço o povo feliz. Vou continuar fazendo. Tiro muita gente da depressão. Mas fico um pouco chateado com certas empresas. Gente, vínculo zero. Não tenho vínculo com essa empresa. Mais uma vez, não tenho vínculo com esses sócios. Fiz meu trabalho pontual. Recebi pelo meu trabalho, fiz meu trabalho e ponto final. Foi isso que aconteceu. Ah, tirou-lhe pra levar a coisa sua? Levaram coisas minhas pra inquérito. Já devolveram a parte. Já comprovei, já provei tudo. Estou provando. Estou à disposição da justiça. Eles sabem de tudo meu. Eles têm tudo meu. E graças a Deus, pago meus impostos de direito. Parabéns. Fiz vídeo aqui citando ele. Enfim. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra ti, Tiro. Todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, seja no YouTube ou outra plataforma, sabe muito bem que a gente tem que prestar muito bem atenção aí com as marcas. Com quem vincula o seu nome. Eu vou contar uma coisa aqui que, particularmente, eu nunca cheguei a citar em nenhum vídeo. O André Carpano, por exemplo. Eu já recebi aí convite pra fazer parceria com algumas marcas e apresentar aqui no meu canal. Antigamente, eu até apresentava, fazia esse tipo de trabalho e parei. Reduzi bastante o trabalho desta forma por conta do quê? Não é qualquer marca que você pode se vincular. Não é qualquer um. Por exemplo, o André Carpano. Traz vídeos de denúncia, fala coisas, por exemplo, contra pastores que estão ganhando dinheiro ilícitamente. E já recebi dois convites. Preste bem atenção. Dois convites aí para apresentar marcas aí de jogos de azar e esse tipo de coisa. E eu não quis me vincular. Por quê? O André Carpano não pode se vincular a isso. Vai de encontro aquilo que eu acredito. A proposta do canal que é contra a corrupção e esse tipo de coisa. Mas, enfim, às vezes a gente vê que trabalhar dessa maneira requer aí algum tipo de sacrifício. Enfim, muitas marcas, eu acho que por conta de eu ter rejeitado essas daí, pode ser que até fiquem meio assim de procurar canais como André Carpano e outros. Mas a gente quer se livrar. Agora, o importante. A gente tem que ter noção de onde a gente coloca a nossa mão. Onde a gente vincula a nossa imagem. Todo mundo sabe aqui que tem uma pessoa aí que eu critico muito na plataforma por se vincular a esse tipo de coisa. E o meu pai me ensinou o seguinte. Quem com porcos anda, farelos come. Eu tive uma experiência na minha vida, na minha vida eu tive, que eu acho que agora vai servir de exemplo, tanto para o Tiro Lipa como para quem está me acompanhando agora. Não sei se você já passou por isso alguma vez ou algum parente seu, mas você vai entender perfeitamente. Quando eu era criança, devia ter, não me lembro a idade ou sete, mas tinha entre seis e sete anos, soltando pipa aqui na frente de casa. Alguns amigos estavam junto comigo e chegou um cara com um pote de pé de moleque. E eu fiquei feliz com o moleque. O rapaz chegou com um pote de pé de moleque e começou a dar pé de moleque para todo mundo. E eu, inocente, peguei um pé de moleque. Na hora que eu peguei, chegou um cara com um gol quadrado, que era o carro do ano na época, fechou em cima da gente. Aí eu fiquei perdido. O cara segurou no meu braço. E um vizinho gritou para o meu pai. Falou, ó, Cis. O nome do meu pai era Cis, né? Ó, Cis, tem um rapaz ali segurando o braço do André. Quando eu cheguei, eu vi o meu pai vindo, né, para me defender. Eu falei, ufa, eu estou livre. Rapaz, eu tomei a maior pizza da minha vida. Meu irmão, tomei uma pizza. Pense numa pizza que eu tomei. Uma pizza. Uma pizza boa que eu tomei. Você acha que eu quero me vincular com quem está com coisa errada depois desse dia? E estava inocente. Sim, estava muito inocente. Não sabia de nada. Era uma criança. Eu não lembro a idade, Alcérdico. Eu tinha entre 6 e 7 anos. E olha só. E eu não me esqueci dessa pizza que eu tomei. Eu não vi o que isso. Eu não esqueci nunca na minha vida. E você viu de lição para que eu não me envolvesse com coisa errada? Bom, eu sei que o Tiro Lipo agora está saindo das redes sociais. Está dando um tempo. Está refrescando a mente por conta disso daí. E mesmo que ele venha a ser inocente, coisa que, em certa parte, eu acredito, que ele entrou de gaiato nesse navio, ele tem que ser mais malandro nesse tipo de coisa. Tiro Lipo, meu irmão, rapaz. Tu não sabe que esse tipo de coisa, de jogo de azar, esse negócio de ganhar dinheiro fácil, isso sempre tem mutretagem por detrás? Ó, tudo o que é fácil, desconfie. Tudo o que é fácil, tem alguma preservada por trás. Eu vejo algumas pessoas aí falando, não, porque a vida pra mim foi fácil, tudo o que lá. Ó, estalei o dedo, apareceu isso, isso, aquilo. Não, meu irmão. Tudo o que é fácil, desconfie. A vida não é fácil, não é um mar de rosas. Eu sei que nem tudo é sofrimento. Mas a vida não é tão boa assim como muitos dizem. Ah, eu coloquei um negócio no site, um robozinho aqui no meu celular e vou ficar multimilionário. Meu irmão. Tiro Lipo, novamente, eu respeito o seu trabalho, já fiz vídeo sobre você aqui, inclusive sobre a sua postura aí naquele negócio lá da festa da GK. Parabéns naquilo ali. Mas nisso daí, isso tu deu um vacilo, rapaz. Tu deu um vacilo muito grande. Mano, tem que ser malandro nessas coisas. Malandro eu digo no sentido bom da coisa. Não se envolver com quem é errado, não. Enfim, foi só aí um recado e, afim, mais um vídeo de opinião, né? Obrigado aí pelo carinho e atenção. Comenta aí o que você achou desse assunto. Um forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.